Quando nasce uma criança, quando tem uma criança nas nossas mãos, é sempre um momento de muita alegria, mas também é um momento de muita insegurança. O pediatra é o profissional médico que está habilitado a trazer para você as melhores evidências científicas e te ajudar a desenvolver no seu filho, na sua filha, as suas potencialidades, sejam elas biológicas, genéticas e humanas. E com isso, todos juntos, construirmos uma sociedade mais próspera e feliz.